O Tribunal de Contas do Estado investiga possíveis irregularidades em concurso público na Câmara Municipal. Quer ver? Roda a matéria! O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o TCE, determinou em decisão monocrática do conselheiro Francisco Carvalho Silva que os responsáveis pelo edital do concurso público número 001 barra 2023 do Poder Legislativo aqui do município de Jaru esclareçam possíveis irregularidades detectadas no certame. Ilson Pedro Félix, vereador, presidente do Poder Legislativo Municipal e João Paulo Montenegro de Souza, presidente da comissão do concurso, tem um prazo de 15 dias para apresentar suas justificativas e documentos. O concurso público que oferece três vagas para cargo de nível médio, médio técnico e ensino fundamental incompleto foi inicialmente aprovado pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do TCE que sugeriu seu arquivamento após concluir que o edital atendia todas as formalidades legais estabelecidas nas instruções normativas 13 barra TCER 2004 e 41 barra 2014 do TCE. No entanto, o Ministério Público de Contas, o MPC, através do procurador Adilson Moreira de Medeiros, identificou duas falhas cruciais. A falta de uma declaração do ordenador de despesas confirmando a adequação orçamentária e financeira das admissões e a ausência de documentos que comprovem o recolhimento e a destinação dos recursos das taxas de inscrição. O conselheiro Francisco Carvalho da Silva acatou parcialmente a avaliação do MPC e determinou a necessidade de esclarecimentos adicionais. A ausência da declaração orçamentária e a falta de comprovante financeiro são falhas que podem comprometer a legalidade do concurso. Por isso, os responsáveis devem fornecer documentação que comprove a conformidade das despesas com o Plano Plurianual, o PPA, e ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, além de detalhar o meio de recolhimento das taxas de inscrição e a especificação do banco e da conta onde foram depositadas. Os responsáveis têm um prazo de 15 dias a contar da citação para apresentar suas justificativas. A decisão enfatiza a urgência e a necessidade de transparência, determinando a imediata publicação e execução dos atos necessários. Se as irregularidades não forem sanadas, os autos serão submetidos a nova análise pelo Ministério Público de Contas. Com imagens de Alex Jax, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV. Obrigado, Ed, outro profissional extraordinário. Aliás, a SIC TV está com um time, vou te contar um negócio aí, um time de ponta de profissionais de jornalismo, na reportagem. Time de ponta, os do interior, o pessoal extraordinário aqui da capital, outro time, o timaço, né, a SIC TV, hein? Que orgulho, que bom, hein? Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.